Arte Fácil 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 Amém. 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 Olá, crianças! Olha o que temos aqui! Um carro de sorvete! Yeeey! Vocês estão prontos para desenhá-lo? Vamos começar. Comece com as rodas. Desenhe o carro E o farol A outra roda também As lanternas A janela E a verdadeira mágica, o sorvete Vamos fazer o teto A janela da frente E todos os pequenos detalhes E por último, um grande sorvete em cima Isso é para saber que o nosso carro de sorvete favorito está vindo É hora de pintar, crianças Vamos começar com rosa para o carro A cor dourada irá ficar adorável nas janelas E um pouco de cinza brilhante também Verde brilhante para as rodas Um pouco de marrom também Azul claro para o interior Azul claro para o teto Vermelho para a lanterna E para o teto Não se esqueça do farol E vamos usar o verde para o teto também E os deliciosos sorvetes com roxo, dourado e vermelho Marrom para os cones E vamos fazer de chocolate o grande sorvete de cima Delícia Rosa claro para o cone E pronto Olha, aqui está o nosso carro Para vender felicidade e deliciosos sorvetes Espero que vocês tenham se divertido desenhando um carro de sorvete Olá, crianças Vamos desenhar uma galinha Primeiro vamos desenhar três ovos Agora vamos desenhar o resto Agora vamos desenhar algumas linhas curvas Para a galinha Primeiro o corpo E o papo O bico A crista E o olho É muito fácil, não é mesmo? Complete o resto do corpo com a asa E o rabo também Que galinha fofa! Está na hora de pintar Vamos usar a cor pêssego para o ninho E os ovos com a cor cinza O rosa claro para o rosto E laranja para a crista E o papo Adorável Amarelo para o bico E cinza para os olhos E cinza escuro para o corpo Vamos fazer um rabo Vamos fazer um rabo colorido e divertido Verde claro Rosa Amarelo Azul claro E azul escuro Eba! Olá galinha fofa! Crianças, espero que vocês tenham se divertido muito! Olá queridos amigos! Como vocês estão hoje? Acho que muito bem! Hoje vamos desenhar e colorir um filhote de cachorro com um osso na boca Estão preparados? Então vamos começar! A primeira coisa que faremos será a cabeça E a segunda coisa a desenhar será o corpo Muito bem, assim! Agora as patas Muito bem! As patas dianteiras O focinho E os olhos As orelhas E um super osso E isso assim está muito bom Muito bom! E é claro que não podemos esquecer do rabo Com uma canetinha ou tinta com uma ponta mais grossa do que o normal Passaremos muito bem pelo contorno do desenho todo Muito bem! E agora vamos para o seguinte passo Colorir Vamos começar colorindo os olhos E a continuação A cabeça Desta vez eu estou colorindo com canetinhas São canetinhas com as pontas um pouco mais grossas Mas você sabe que pode colorir com tintas Canetinhas Com lápis Com qualquer coisa que vocês tenham Muito bem! Muito bem! O corpo também iremos colorir com a mesma cor Ou seja, marrom claro Muito bem! Quase pintamos o corpo todo Agora com uma cor marrom um pouco mais escuro Iremos colorir as orelhas Vocês gostam mais de cachorrinhos ou gatinhos? Para mim, na verdade, eu amo todos os animais Mas se eu tivesse que escolher um animal Seria definitivamente o cachorro Na verdade, eu já tive muitos cachorros durante a minha vida E um muito parecido com este que estamos desenhando Que se chamava Ode Bom, nós estamos fazendo isso muito bem O focinho iremos colorir com o marrom mais escuro Deixando uma parte sem colorir Ótimo! E para finalizar Iremos colorir a cauda com a mesma cor Não se esqueça de colorir o interior do nariz Com a cor marrom um pouco mais claro E assim, amigos e amigas Que foi como desenhamos e colorimos Um cachorrinho com o seu osso Até a próxima! Olá, amigos e amigas, como estão? Espero que estejam ótimos Hoje, trarei um desenho muito internacional Um globo terrestre! Estão preparados? Então pegue o marcador preto e vamos começar! A primeira coisa que fizemos foi desenhar a América América do Sul, América Central e América do Norte Agora, a África E a continuação? Europa! Com o marcador azul, pintaremos todos os oceanos e mares do planeta Se não tiverem um marcador, não se preocupem Podem pintá-lo com aquarelas, com tintas, canetinhas Isso, muito bem! Você já sabe que deve fazer isso com muito cuidado Para não colorirmos as partes que não queremos Vocês sabiam que 70% da superfície do planeta Terra são de água? Ou não sabiam? Que é nada mais e nada menos que 70% Ótimo! Agora com a cor verde Nós pintaremos os continentes Eu comecei pela América do Norte Agora, a América Central E a continuação? A América do Sul A América do Sul A América do Sul A América do Sul Vocês deverão prestar muita atenção, com bastante cuidado, como sempre. E assim, amigas e amigos, que nós desenhamos e colorimos o globo terrestre. Até o próximo vídeo! Olá, amigos e amigas, como estão? Espero que estejam ótimos! Iremos desenhar hoje um cacho de bananas. Estão prontos? Então vamos começar! A primeira coisa será desenhar o contorno e, como sempre, reforçar o contorno do desenho com uma tinta ou um marcador com uma ponta mais grossa. E agora vem a parte mais divertida, colorir! Você pode colorir com marcadores, com pincéis, com aquarelas ou qualquer coisa serve. Mas desta vez eu escolhi o pincel. E, obviamente, a cor mais apropriada para colorir as bananas é o amarelo. Muito bem! Ah, sim! Devagar para não borrarmos! É isso aí! Você está indo muito bem! E mostra que você gosta de colorir! Finalizada esta parte, vamos escolher uma cor mais suave para preencher o interior das bananas. Vocês já sabem que sempre tem que ter muito cuidado! Ótimo! Esfumaremos as duas cores com muito cuidado. E assim criaremos uma cor muito mais realista. A união das bananas, iremos pintar um pouco de verde amarelado. E com esta mesma cor que sumamos, iremos fazer o começo das bananas. Então, é assim, amigos e amigas, que desenhamos e colorimos um cacho de bananas. Até o próximo vídeo! Para ver mais, se inscreva no canal! Arte Fácil! Arte Fácil!